Na linha do que propôs Angela Merkel, os credores europeus estão dispostos a aliviar e prolongar os prazos da dívida grega. A garantia foi dada há poucos minutos pelo Comissário Europeu dos Assuntos Económicos. Pierre Moscovici admitiu que o alívio da dívida grega foi discutido pelo Eurogrupo e poderá ser posto em prática depois das negociações de um bom programa de desenvolvimento e assistência. Estou a citar numa entrevista à rádio RMC, Moscovici disse que os credores europeus aceitaram aliviar o encargo com juros e prolongar a maturidade da dívida grega, isto se o país cumprir as condições do terceiro programa de assistência financeira.